Cultura da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência com o convidado. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que, conforme o artigo 120, insisto 1º do Regimento Interno, as votações dessa sessão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones e permanecerão abertos durante toda a reunião. Então, os deputados que estiverem de forma remota terão seus microfones abertos para manifestação, caso contrário. Quero, desde já, cumprimentar todos os nossos convidados. Daqui a pouco estaremos nominando aí todos os nossos convidados para a nossa reunião especial com convidados. e, enquanto isso, nós vamos apreciar matérias já constantes na pauta dessa sessão. Então, desde já, sejam todos bem-vindos e muito obrigado pelas presenças. E daqui a pouco faremos a composição da mesa e também iremos nominar também os convidados e os acompanhantes dos nossos convidados. Projeto de Lei nº 559, barra 2019, segundo turno, reconhece como relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado a Festa de Santo Antônio, em Serra das Araras, no município de Chapada Gaúcha. Conhece esse projeto de autoria do deputado José Reis, tendo como relator este deputado. Passo, neste momento, a ler o relatório. Aparecer para o segundo turno do Projeto de Lei nº 559, barra 2019, na Comissão de Cultura, a proposição em epígrafe de autoria do deputado José Reis reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado a Festa de Santo Antônio, em Serra das e Serra das Araras, no município de Chapada de Gaúcha. Aprovado em primeiro turno, na forma substitutiva nº 1, retorna agora a proposição a esta comissão para aparecer para segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, parágrafo 17, do Regimento Interno, conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo 189, segue em anexo à redação do vencido e à parte de desaparecer. A conclusão desse relator, tendo feito já uma análise em todo o projeto, inclusive, sobre toda a sua tramitação e dada a relevância e importância do projeto, manifesta, diante o exposto, ser favorável à aprovação do projeto 559, barra 2019, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em votação, em discussão aparecer, não havendo quem queira se manifestar, passamos à votação simbólica, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, e os deputados que desaprovam, façam sua manifestação pelo microfone. Não há manifestação, ao contrário, fica, portanto, aprovado o projeto de lei 559. A fazer uma saudação especial aqui, que já se encontra conosco aqui, nosso secretário de Cultura e Turismo, secretário Leônidas, seja muito bem-vindo, secretário. E nós vamos fazer aqui apreciação e votação de alguns projetos importantes, que já constam na nossa pauta desta sessão, e logo já entraremos na parte especial desta nossa reunião. E já muito obrigado ao senhor pela presença. Projeto de lei 695, barra 2019, em segundo turno, declara patrimônio histórico artístico cultural do Estado, o modo de feitura dos tapetes ornamentais da festa de Corpo de Cristo dos municípios mineiros. Este projeto de autoria da deputada Ione Pinheiro, tendo como relator este deputado. Passo, neste momento, ler o parecer referente ao projeto de lei 695, barra 2019. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição Iepico declara patrimônio histórico artístico cultural do Estado, o modo de feitura dos tapetes ornamentais da festa de Corpo de Cristo dos municípios mineiros. Aprovada em primeiro turno, na forma substitutiva número 1, com a emenda número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer em segundo turno, de acordo com os termos dos artigos 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 189, do mesmo regimento, a redação do vencido deve constar deste parecer. O projeto em análise tem por objetivo reconhecer e promover a preparação dos tapetes ornamentais realizados nas festas de Corpo de Cristo, nos diferentes municípios do Estado. No primeiro turno de tramitação, a matéria foi aprovada na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1, apresentada por esta Comissão de Cultura. Naquela primeira análise, afirmamos que a confecção coletiva dos tapetes que enfeitam as procissões de Corpo de Cristo, no contexto desta festa religiosa, merece o reconhecimento de seu relevante interesse cultural, pois além de materializar a herança devocional típica de nossas origens portuguesas em todo o território mineiro, reúne cidadãos devotos e visitantes que expressam sua fé. Por ocasião do reexame, em segundo turno da matéria, permanecemos favoráveis à aprovação. Em discussão, parecer, não havendo quem se manifeste, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, pelo processo simbólico. Os deputados ou deputadas que desaprovem, façam sua manifestação pelo microfone. Não há manifestação ao contrário, portanto, fica aprovado, em segundo turno, o projeto de lei, o parecer do projeto de lei 695, barra 2019. Projeto de lei 1.363, em segundo turno, institui o título de relevante interesse cultural e altera a lei 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre política cultural do Estado. Este projeto de autoria deste deputado, tendo como relator o deputado Mauro Tramonte. Indago ao deputado se está apto a apresentar o seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte. Muito bem. De autoria do deputado Busco, o projeto em epígrafe institui no Estado o título de relevante interesse cultural e altera a lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado. O projeto, sob comento, tem aí por objetivo instituir o título de relevante interesse cultural em Minas Gerais, além de alterar a lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado, acrescentando à norma artigos para fazer a devida distinção entre os meios de proteção ao patrimônio cultural e acrescentar a possibilidade de o poder legislativo conceder o título em questão. O reconhecimento relevante interesse cultural de um bem, manifestação ou expressão cultural em Minas Gerais, tem importante função simbólica de ampliar sua legitimidade e reafirmar seu significado social para além do âmbito a que está originalmente vinculado, dando visibilidade e aclamando seus valores para todo o território do nosso Estado. Dessa forma, defendemos que o reconhecimento da relevância cultural de um bem por meio de lei, além de ampliar sua legitimidade, como já salientado, resultará também na sua promoção, pois sua representatividade será mais bem compreendida e o povo mineiro passará a considerá-lo como um valor a ser defendido e preservado. Estabelecer critérios e referências para esse conhecimento e reconhecimento é um importante passo para a consolidação do que se estabelece o artigo 207 da Carta Mineira, que estipula que o pleno exercício dos direitos culturais será incentivado por meio de valorização e difusão das manifestações culturais representativas de Minas Gerais. Conclusão, pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei 1363-2019 no primeiro turno, na forma original que se apresenta. Esse é o nosso parecer referente ao Projeto 1363-2019, Sr. Presidente. Agradeço ao deputado Mauro Tramonte, relator da matéria, e neste momento, pois não, quero, neste momento, registrar também a presença do deputado Sávio Sousa Cruz, de forma remota, também participando conosco desta reunião. Suspendo a sessão por dois minutos, somente para entendimento desse deputado com a nossa consultoria. Alô? Retomando os trabalhos, neste momento, devolvo a palavra ao deputado Mauro Tramonte. De autoria do deputado Bosco, a proposição empígrafa institui ao Estado o título relevante de interesse cultural e altera a Lei nº 11.726 de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Aprovado no primeiro turno, na forma original apresentada, retorna agora a proposição a esta comissão para receber e parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em análise tem o objetivo de instituir o título de relevante interesse cultural de Minas Gerais. Além disso, para estabelecer a devida distinção entre os meios de proteção ao patrimônio cultural, acrescenta a possibilidade de o Poder Público Legislativo conceder o título em questão por meio de alterações da Lei nº 11.726 de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado. Por ocasião de nossa primeira análise, havíamos salientado que a proposição inova o ordenamento jurídico e dá o devido tratamento para a matéria ao conferir a apropriada distinção legislativa quanto à significação e importância de bens, manifestações e expressões culturais de Minas Gerais no âmbito próprio da atuação do Parlamento. Na forma proposta no projeto de lei em exame, o Poder Legislativo pôde reconhecer essa importância e um escopo adequado e pertinente às suas competências por meio da concessão do título relevante de interesse cultural. No primeiro turno, a tramitação à matéria foi aprovada na forma original apresentada. Nesse reexame, em segundo turno, matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 13.63-2019 no segundo turno de forma originalmente apresentada. Essa é a conclusão. Aqui, seu presidente, e o nosso parecer. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. E, nesse momento, por ser autor do referido projeto, eu passo a coordenação dos trabalhos ao professor Elineu para proceder à apreciação do referido projeto. Muito obrigado, presidente. Em discussão, o parecer. Para discutir, com a palavra, o deputado que tiver interesse em fazer uso da palavra. Em votação, o parecer, pelo processo simbólico. Os deputados que desaprovem, façam sua manifestação pelo microfone. Aprovado o parecer. Levou a presidência ao nosso deputado Bosco. Obrigado, deputado professor Elineu. Passamos a apreciação do projeto de número 1074-2019, em primeiro turno. Reconhece? Não, deputado. Não sei o que é isso. Já terminou, te concluiu daqui, querido. Bom, antes, porém, do 1074, vamos à apreciação do projeto 4.648-2017, em primeiro turno. Declara patrimônio cultural do Estado à Estrada de Santa Clara. Este projeto de autoria do deputado doutor Jean Freire, tendo como relator o deputado professor Wendel Mesquita. Na ausência do deputado professor Wendel Mesquita, redistribui a matéria ao deputado Mauro Tramonte e consulta o mesmo, se ele está pronto ou apto a emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 4648-2017, Comissão de Cultura, relatório de autoria do deputado doutor Jean Freire, A proposição epígrafo declara patrimônio cultural do Estado à Estrada de Santa Clara. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça para exame preliminar e à Comissão de Cultura. A primeira comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma substitutiva número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. Projeto de lei em epígrafo visa declarar patrimônio cultural do Estado à Estrada Santa Clara, que abrange os termos no artigo 1º, os municípios Nanuque, Carlos Chagas, Ataleia e Teófilo Ottoni. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4648-2017, o primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Em discussão, o parecer. Não havendo deputado que queira manifestar, encerra essa discussão. Em votação, o parecer pelo processo simbólico. Os deputados que desaprovem, façam a sua manifestação pelos microfones. Não há manifestação ao contrário, portanto, fica aprovado o parecer em primeiro turno do projeto de lei 4.648-2017. Projeto de lei 1074-2019, em primeiro turno, reconhece a Associação de Cultura Luz Brasileira, de Juiz de Fora, como relevante interesse cultural do Estado. Este projeto de autoria do deputado Noraldino Júnior, que tem como relator, deputado, o professor Irineu, ao qual indago se está hábito a emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Com a palavra, professor Irineu. Este é o nosso parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1074-2019. De autoria do deputado Noraldino Júnior, o projeto em epígrafe reconhece a Associação de Cultura Luz Brasileira, de Juiz de Fora, como de relevante interesse cultural do nosso Estado. A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça e Cultura. A primeira, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade e constitucionalidade e legalidade do projeto na forma originalmente apresentada. O projeto vem agora a esta comissão para receber, parecer quanto ao mérito, na forma do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1074-2019, no primeiro turno, com a emenda nº 1 que apresentamos. Emenda nº 1. Substitua-se, no artigo 2º, a expressão, a associação por o acervo da associação. Sala das Comissões, 19 de maio de 2021. Agradeço ao deputado relator, coloco em discussão o parecer. Não havendo o deputado que queira se manifestar, encerro essa discussão. Em votação, o parecer, pelo processo simbólico. Os deputados que desaprovem, façam a sua manifestação. Não há manifestação ao contrário. Portanto, fica aprovado o parecer, em primeiro turno, do projeto de lei nº 1074-2019. O projeto de lei nº 1367-2019, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado os festejos de cavalhadas de brejo do Amparo, no município de Januária. Ex-projeto de autoria do deputado José Reis, tendo como relator o deputado Cristiano Silveira. Na sua ausência, redistribuo o projeto para o professor Irineu e indago mesmo se está hábito a emitir o parecer. Perfeitamente, Sr. Presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1367-2019, da Comissão de Cultura. Nosso relatório. De autoria do deputado José Reis, o projeto de lei em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado os festejos de cavalhadas de brejo do Amparo, no município de Januária. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição com a emenda nº 1 que apresentou. Cabe-nos agora apreciar o mérito da proposição com respaldo nos artigos 188 e 102 do Regimento Interno. Somos, portanto, favoráveis à aprovação do projeto de lei nº 1367-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 que apresentamos a seguir. Com a aprovação do substitutivo nº 1, fica prejudicada a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as cavalhadas de brejo do amparo do município de Januária. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º Fica reconhecida como relevante interesse cultural do Estado as cavalhadas de brejo do amparo. Festejo realizado anualmente durante o mês de setembro no Distrito de Brejo do Amparo, no município de Januária. Artigo 2º A manifestação cultural de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica, nos termos da legislação aplicável. Artigo 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esta é a nossa conclusão, presidente. Agradeço o professor Irineu. Em discussão, parecer, não havendo deputado que queira se manifestar, encerra essa discussão. Em votação, parecer, pelo processo simbólico. Os deputados que desaprovem, façam a sua manifestação. Não há manifestação ao contrário, portanto, fica aprovado o parecer em primeiro turno do projeto de lei 1367, barra 2019. Projeto de lei 1384, barra 2020, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de folia de Reis Alto Belo, no município de Bucaiuva. Esse projeto de autoria do deputado José Reis, tendo como relator deputado Mauro Dramonte, o qual consulto, se está apto a emitir o seu parecer. Pois não. Estamos aptos. Ok, com a palavra o deputado Mauro Dramonte. Apareceu para o primeiro turno do projeto de lei 1384, barra 2020. De autoria do deputado José Reis, o projeto de lei epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de folia de Reis Alto Belo, no município de Bucaiuva. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para receber e aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição com a emenda nº 1 que apresentou. Cabe-nos agora apreciar o mérito da proposição com respaldo dos artigos 188 e 102 do Regimento Interno. Assim, seu presidente, somos, portanto, favoráveis à aprovação do projeto de lei 384-2020, no primeiro turno, com a emenda nº 2 que apresentamos a seguir. Com a aprovação da emenda nº 2, fica prejudicada a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Justiça. Artigo 2º. A manifestação cultural de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica nos termos da legislação aplicável. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer, não havendo deputado que queira se manifestar, encerro essa discussão. Em votação, o parecer, em processos simbólicos, os deputados que desaprovam se manifestem, não há manifestação ao contrário, portanto, então, fica aprovado o parecer em turno único, em primeiro turno, sobre o projeto de lei nº 1.384. Projeto de lei nº 1.491, barra 2020, em primeiro turno, declara patrimônio cultural e material do Estado, o coral Trovadores do Vale, do município de Araçuaí. Este projeto de autoria, deputado doutor Jean Freire, tendo como relator o professor Wendel, na sua ausência, redistribuo ao deputado Mauro Tramonte, já consulto mesmo, se está apto a emitir o parecer. Perfeitamente. Pois não, deputado, com a palavra. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.491, barra 2020, Comissão de Cultura, relatório de autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto em epígrafe, declara patrimônio cultural e material do Estado, o coral Trovadores do Vale, do município de Araçuaí. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição de Justiça e de Cultura. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. O projeto vem agora a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito na forma do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Assim, Sr. Presidente, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1491, 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 que apresentamos a seguir. Substitutivo nº 2, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o coral Trovadores do Vale, do município de Araçuaí. A Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado o coral Trovadores do Vale, do município de Araçuaí. Artigo 2, o coral Trovadores do Vale poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, registros ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Artigo 3º, esta lei entre em vigor na data da sua publicação. Este é o nosso parecer. É o parecer do deputado Wendel Mesquita. Em discussão, parecer, não havendo deputado queira se manifestar, encerra essa discussão. Em votação, parecer, pelo processo simbólico, os deputados e deputadas que desaprovem façam sua manifestação. Não há manifestação contrária, portanto, fica aprovado o parecer em primeiro turno do projeto 1491, barra 2020. Projeto de lei 1497, barra 2020, em primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural a Companhia de Dança do Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado, com sede no município de Belo Horizonte. Este projeto de autoria deste deputado, tendo como relator, deputado professor Irineu, ao qual eu indago se está hábito a emitir o seu parecer. Pronto, presidente. Uma palavra, deputado professor Irineu. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1497, 2020. Relatório. De autoria do deputado Bosco, o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural a Companhia de Dança do Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado, com a sede no município de Belo Horizonte. A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça e Cultura. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. O projeto vem agora a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, na forma do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A nossa conclusão, seu presidente. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1497, 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 que apresentamos. Emenda número 1, substitua-se no artigo 2º do substitutivo número 1 a expressão a manifestação por o bem. Sala de Comissões, 19 de maio de 2021. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado. deputado, em discussão, o parecer, não havendo deputado que queira se manifestar, encerra-se a discussão. E como autor desse projeto, eu passo a coordenação do trabalho ao professor Irineu, para apreciação do referido projeto. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, pelo processo simbólico. Os deputados que o desaprovam, façam sua manifestação pelo microfone. Não havendo nenhuma manifestação contrária, fica aprovado o parecer. Devolvo a presidência ao deputado Bosco. Obrigado, professor Irineu. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Projeto de Lei 1598, barra 2020, em turno único, declara de utilidade pública as sete guardas de Nossa Senhora do Rosário, com sede do município de Itaúna. Este projeto de autoria do deputado Gustavo Mitre, tendo como parecer, pela aprovação do relator Mauro Tramonte. Em discussão, o projeto, não havendo deputado queira manifestar, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Voto pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim, senhor presidente. O deputado Bosco vota sim. Então, portanto, fica aprovado o projeto de lei 1598, barra 2020. Projeto de lei 1770, barra 2020, em turno único, declara de utilidade pública o grupo Grade Icones, Grade Icones, com sede no município de Ipiranga. Esse projeto de autoria da deputada Rosângela Reis comparecer pela aprovação, tendo como relator por o deputado professor Wendel Mesquita, este grupo do município de Ipatinga. Em discussão, o projeto, não havendo deputado queira manifestar, passamos a, encerra-se a discussão, em votação, o projeto. Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim, senhor presidente. Deputado Mauro Tramonte? Sim, senhor presidente. Deputado Bosco vota sim. Portanto, fica aprovado o projeto de lei 1770, barra 2020, autoria deputada Rosângela Reis. Indago os membros se podemos fazer a votação dos requerimentos em bloco, considerando que temos vários requerimentos. Ok? Ok, senhor presidente. Então, farei a leitura e, em seguida, votaremos em bloco. Requerimento 8.243, barra 2021, em turno único, é que é que seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Montes Claros, a Secretaria Municipal de Cultura de Montes Claros, e ao Conselho Municipal de Cultura de Montes Claros, pedir providências para que seja aplicada em caráter de urgência a Lei Municipal 3.830, de 26 de novembro de 2007, que criou o Sistema Municipal de Incentivo à Cultura, o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura. Seja revisto urgentemente o artigo 12 do Decreto Municipal 2.462, barra 2008, que define a composição do Conselho Municipal de Cultura de Montes Claros para garantir a participação equivalente da sociedade civil, visto que o formato atual destina 70% de cadeiras a entes públicos, não garantindo representatividade e equidade nesse espaço, bem como sua reativação e reeleição. seja feito no tocante da Lei Federal 14.017, de 2020, Lei Aldir Branc, a destinação imediata dos R$ 442.991,00, de recurso restante do município, para que a Secretaria Municipal de Cultura dê retorno ao ofício de número 2, barra 2021, relativo à articulação dos trabalhadores da Cultura de Montes Claros. Protocolo do dia 3 do 5 de 2021. Requisitando informações sobre a Lei Aldir Branc, seja garantidas a simplificação, transparência e orientação para prestação de contas do chamamento público 016, barra 2020. Seja realizado uma reunião aberta e virtual para o atendimento e esclarecimento de dúvidas dos proponentes contemplados e sejam divulgados repassos referentes ao ICMS do patrimônio cultural do município de Montes Claros, uma vez que a pontuação do município é baixa em comparação a outros municípios do norte de Minas. Esse requerimento de autoria da deputada Leninha. Requerimento 8.631, barra 2021, em torno único, é que é que seja formulado votos de manifestação de pesar pelo falecimento do padre Vicente, este requerimento de autoria do deputado Arlen Santiago. Requerimento 8.768, barra 2021, em torno único, é que é que seja formulado o voto de congratulações com a primeira igreja presbiteriana de Caratinga pela comemoração do seu centenário no município. Esse requerimento de autoria do deputado Léo Portela. Requerimento 8.836, barra 2021, em torno único, é que é que seja formulado o voto de congratulações com a diocese de Uberlândia pelos 60 anos de caminhada de fé, completados em 27 de setembro de 2021. Este requerimento de autoria do deputado Leonil de Bolsos. Requerimento 8.840, barra 2021, em torno único, é que é que seja formulado votos de congratulações com a Academia de Letras e Artes de Araguari pelos 53 anos de sua fundação, celebrados no mês de agosto. Deputado Raul Belém. Requerimento 8.876, barra 2021, em torno único, é que é que seja encaminhado ao governador do Estado e ao secretário de Estado de Cultura, pedido providência com vistas à dispensa da apresentação da certidão de regularidade fiscal, CND, na habilitação para o acesso às ações emergenciais decorrentes da Lei Aldir Branc, destinadas ao setor de cultura durante o estado de calamidade pública. Esse requerimento de autoria também, deputado Leonil de Bolsa, lembrando que essa matéria já foi também tese aqui de outro requerimento dessa comissão. Em votação aos requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que, porventura e desaprovam, se manifestem. Não há manifestação ao contrário, portanto, fica aprovado os referidos requerimentos, cada um por sua vez. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de leis, número 893, barra 2019, 1469, barra 2020 e 1563, barra 2020. Em discussão aos pareceres, encerra-se a discussão. Em votação aos pareceres, os deputados que desaprovem, se manifestem. Não há manifestação ao contrário, portanto, fica aprovado os pareceres. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Encontra-se conosco os seguintes requerimentos. A deputada que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a cultura do hip-hop e a importância dos elementos grafite, black, rap e DJ. E o conhecimento para a formação da identidade cultural da juventude preta e favelada. Sala das Sessões, em 13 de julho de 2021, deputada Andréia de Jesus, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Também o requerimento com o seguinte teor, as deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a regulamentação, implementação e aprimoramento da Lei Estadual 20.368, barra 2012, que institui o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais. Sala das Sessões, em 10 de agosto de 2021, deputadas Andréia de Jesus do PSOL, presidente da Comissão de Direitos Humanos e deputada Leninha do PT, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram e os que rejeitam se manifestem. Não há manifestação ao contrário, então, portanto, fica aprovados os referimentos. Bom, cumprida aí a nossa pauta desta reunião, com a votação de projetos e requerimentos, passamos, então, a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidado. Esta audiência tem a finalidade de apresentar o projeto Decentra Minas Gerais e receber o secretário de Estado de Cultura e Turismo, senhor Leônidas Oliveira, que encontra-se conosco compondo a nossa mesa. Então, portanto, secretário Leônidas, em nome da Comissão de Cultura, em nome da Assembleia de Minas Gerais, nós queremos manifestar aqui, mais uma vez, os nossos agradecimentos à Vossa Excelência, por estar aqui participando de mais uma reunião no âmbito desta Comissão de Cultura e no momento singular para a cultura de Minas Gerais, que é a apresentação deste novo formato da lei do sistema estadual de cultura, do sistema de financiamento e também da cultura viva. Nós tivemos a oportunidade de criarmos, em 2018, através de um amplo debate, com a participação efetiva da Assembleia Legislativa, percorrendo as mais diversas regiões de Minas Gerais, para que nós pudéssemos, então, aprovar o projeto que culminou e resultou com a Lei nº 22.944, barra de 2018. E agora, depois de alguns anos, e dentro de uma nova visão da cultura do Estado de Minas Gerais, nós estamos recebendo aí um projeto que visa o aprimoramento, o avanço desta lei, para que ela possa efetivamente cumprir realmente com o seu papel de uma forma descentralizada. Então, portanto, é uma alegria recebê-lo aqui nesta tarde, para que o senhor, daqui a pouquinho, possa fazer aqui esta apresentação dessa proposição que já se encontra em tramitação aqui na Assembleia. ao agradecer ao secretário, já transmito, desde já, o afetuoso abraço do nosso presidente, Agostinho Patrus, que não pôde estar presente nesta sessão, por estar em outra reunião, recebendo algumas pessoas de Brasília, aqui na casa, nesta tarde e hoje. Mas fez questão que nós registrássemos também o seu abraço, a sua admiração, pelo secretário de Cultura, Leandro Leônidas. Bom, quero registrar aqui também e agradecer a presença dos senhores subsecretários de Estado de Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, o Maurício Canguçu Pereira, que nos brinda aqui com a sua presença. Registrar e agradecer a presença do diretor de Economia Criativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, José Oliveira Júnior, que também nos honra aqui com a sua presença. Agradecer e registrar a presença do assessor-chefe de comunicação social da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Gustavo de Oliveira, que também está conosco aqui nesta sessão. Agradecer também a presença da assessoria da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Caroline Fleury, e também agradecer a presença e participação do assessor de parcerias da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Gidelmir Lima. Muito obrigado pela presença. E agradecer também, registrar a presença do nosso amigo, parceiro, vereador de Unaí, o Rafael de Paula Pereira, que se encontra hoje na capital mineira e fez questão de vir aqui participar conosco dessa reunião. Então, vereador Rafael, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Enfim, agradecer a presença de todos e todas, da nossa assessoria, consultoria, e fazer uma saudação aqui especial a todos os telespectadores da nossa TV Assembleia, que estão nos assistindo agora, ao vivo, através da TV Assembleia, em mais de 400 municípios de Minas Gerais. Então, quero aqui agradecer e agradecer também, é claro, os internautas que nos acompanham aqui através das redes sociais, das redes sociais aqui da Assembleia de Minas Gerais. Eu quero, antes de passar a palavra ao nosso convidado, ao secretário Leônidas, consultar os deputados, se queiram fazer uso da palavra, para fazer uma saudação inicial. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, senhoras e senhores, secretário, subsecretário, é bom saber agora, né, com o secretário Leônidas, com o subsecretário Maurício e toda a equipe, as coisas, eu acho que agora vão para frente. Sabe, senhor presidente, as ideias e projetos aí se tornam mais interessantes e concretos. Temos agora um horizonte mais aberto e nós aí esperamos e acreditamos nas realizações de projetos concretos aqui para o povo de Minas Gerais. E deixamos nosso gabinete, as nossas comissões, as ordens para qualquer necessidade. Agora eu tenho certeza que as coisas mudam, as coisas vão andar e precisam andar. Nós temos que arregaçar as mangas, apresentando projetos, não só apresentando, mas também colocando em prática, porque o povo de Minas Gerais precisa, em vários aspectos, que as coisas voltem ao eixo. É isso que eu queria dizer, senhor presidente, e bem-vindo toda a equipe aí da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramonte, membro efetivo dessa comissão, sempre muito presente, sempre muito participativo. Passo a palavra para as suas considerações iniciais ao deputado professor Irineu. Senhor presidente, também quero, de maneira muito especial, cumprimentar aqui o nosso secretário e toda a sua equipe e também o nosso amigo, colega, deputado Mauro Tramonte e todos que nos acompanham através da TV Assembleia, das nossas redes sociais. Dizer que a gente está muito feliz nesse mês de agosto que o nosso governador deu uma excelente notícia de colocar o pagamento em dia dos salários, dos servidores. Então, eu acredito que agora as coisas no Estado de Minas Gerais realmente vão começar a caminhar de forma muito diferente. E a cultura, o turismo, são dois segmentos muito importantes para o nosso Estado. Porque nós temos muita coisa importante aqui, muita coisa boa de ser visto e muita coisa que foi abandonada por muito tempo. Então, eu sei da disposição de toda a equipe, da disposição do secretário, estive lá em Cláudio com o Maurício, não é, Maurício? Uma bela reunião lá do turismo e da cultura, onde a gente faz as coisas funcionarem e começarem a andar. Então, essa comissão, presidente, ela tem uma importância muito grande na busca das parcerias e na busca de um trabalho conjunto, junto com a Secretaria de Cultura, para que Minas Gerais realmente saia ganhando e que nesse um ano e meio que nós temos ainda de mandato, que as coisas possam ser muito diferentes. ao terminar, ao sair dessa triste doença, dessa pandemia que nós vivemos aí quase dois anos. Então, eu desejo a boa sorte e receber o secretário e toda a sua equipe aqui de maneira muito especial. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado professor Irineu, também membro efetivo dessa comissão, sempre atento às questões da cultura e do turismo. Caro secretário, até do conhecimento de vossa excelência, de todos nós, de toda a equipe da Secretaria de Cultura, de turismo, das câmaras municipais, de todo o Estado, de que esta pandemia, que nos pegou de uma forma surpreendente, nos trouxe grandes e grandes prejuízos a todos os segmentos da sociedade. Mas nós sabemos se tem um segmento que foi o primeiro a ser afetado e que com certeza deverá ser o último a voltar à sua normalidade, são os segmentos da cultura e também do turismo. E é muito triste andar pelas mais diferentes regiões de Minas Gerais, estivemos com o secretário, com o governador no último final de semana, Noroeste e Minas, e perceber ali nesses municípios, até mesmo aqui na capital, na região metropolitana, a falta desses movimentos culturais, presenciais e realmente tudo isso em virtude da questão da pandemia. Mas nós não podemos nos cruzarmos, nos curvarmos e cruzarmos os braços neste momento. precisamos de agirmos com inteligência, com competência e, sobretudo, com criatividade. Tanto para participarmos agora dos finalmente dessa crise, acreditamos que essa pandemia esteja no final, com os índices baixando em toda Minas, em todo o Brasil. e, então, é o momento de nós nos prepararmos para pós-pandemia. E, por isso, secretário, eu acredito que essa proposição de aprimoramento da Lei 22.944 chega numa hora muito importante nesta Casa. porque é uma lei que, sem dúvida alguma, vai realmente ajudar os segmentos da cultura de uma forma muito especial a prepararem para o pós-pandemia. Então, a questão do projeto Decentraliza Minas vem num momento muito oportuno e, sobretudo, e o secretário terá a oportunidade de pontuar todas essas mudanças, vai facilitar, vai desburocratizar, sobretudo, a questão da captação de recursos, da utilização de recursos das parcerias públicas e privadas na questão da nossa, no fomento da nossa cultura. Então, secretário, muito obrigado e só pode ter certeza que nós daremos, através dessa comissão, toda a contribuição necessária na tramitação desse projeto na Assembleia para que nós tenhamos o mais rápido possível a aprovação desse projeto. Com satisfação, passo a palavra ao nosso secretário de Cultura e Turismo, Leone das Oliveiras. Boa tarde a todas e a todos que estão online, tanto na TV Assembleia como nas redes sociais Pratinha, Buritiz, Uberlândia, Martinho Campos, São Lourenço, que nesse momento começam a acompanhar essa nossa tarde. Quero saudar de forma muito especial a essa mesa, ao deputado Bosco, que feliz é um estado deputado que tem na sua comissão de cultura alguém do seu quilate, comprometido comprometido com as comunidades, comprometido com a cultura, de diálogo, esse reconhecimento público, é um reconhecimento da classe cultural de todo o estado, dos artistas, realmente, para mim, é uma alegria. E uma alegria dupla ter o deputado Mauro Tramonte comandando a comissão de turismo que temos feito, estabelecido uma parceria contínua, muito profícua, tal como a comissão de cultura. E ter vocês dois aqui nessa tarde representa muito para a nossa equipe, eu acho que representa muito para a cultura e para o turismo mineiro, nesse estado onde falar das duas juntas é muito natural, porque 82% do turismo que se faz em Minas Gerais é um turismo cultural, seja ele do patrimônio histórico, das cidades históricas, seja ele 30% da cozinha mineira, as pessoas vêm a Minas para comer e esse PL já inclui a gastronomia mineira como um ativo a ser financiado de forma muito clara pela lei de incentivo. Agradeço a vocês dois pela rapidez, deputado Bosco, com que o projeto chegou, foi protocolado, levado a plenário e está andando. Muito obrigado. Eu acho que esse aprimoramento, e o senhor vem acompanhando durante alguns anos todo esse estudo, ele é realmente pós-pandêmico, pensando nesse momento onde as coisas mudaram, os parâmetros mudaram e a própria classe artística, os trabalhadores, os produtores da cultura é que nos pediram essas alterações, a grande maioria. Isso foi resultado de um amplo debate no último ano, enquanto a pandemia acontecia, e algumas questões trouxeram muita luz, e eu vou falar delas. Quero agradecer ao deputado professor Ineo, pela parceria, pelo carinho com a cultura, sobretudo pela região, por ter recebido a minha equipe com tanta delicadeza no norte de Minas. Muito obrigado por estar aqui nessa tarde. quero saudar ao Rafael de Paulo, acho que aqui ele. É importantíssimo a municipalidade, porque esse projeto é a municipalização da cultura, eu assim o tenho chamado. E, enfim, já entrando nas questões técnicas, o Decentra Cultura, ele pretende, então, municipalizar a cultura. O que significa isso? Hoje, no incentivo fiscal, 95% dos recursos, pasmem, estão concentrados na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso, num estado com 853 municípios, ter isso, 95%, gira em torno de 100 milhões de reais ano, na região metropolitana somente, não pode continuar havendo. E outras questões também, muito importante, que é a dificuldade dos povos tradicionais de fazerem projetos, do Congado, das Folias de Reis. Hoje, eu parabéns pela reunião, hoje aqui, pela mostra do diálogo, da diversidade das culturas mineiras e 90% dela a cultura tradicional. A gente tem que parar de, enquanto gestor público, de fazer curadoria, sabe? a gente acha que o que é importante é aquilo que tem erudição. Outro dia, eu dizia que uma ópera, o Congado é uma ópera contemporânea, e o Congado, vocês imaginem, as comunidades tradicionais ficam com menos de 1% desse recurso. Então, a lei traz instrumentos específicos para os repasses, para os povos tradicionais, de forma que eles, na dificuldade de fazerem projetos, na dificuldade de entrar nas plataformas, a gente possa passar recursos para eles, reconhecendo como os mestres da cultura popular. Isso é de extrema importante. Outra coisa que eu acho que vai, de sobremaneira, mudar todo o sistema, é a permissão de que, além das empresas públicas, empresas privadas também possam aportar recursos no Fundo Estadual de Cultura, desgravando o imposto. Olha que importância disso. Eu tenho 2 milhões da Natura querendo colocar recursos e não tem jeito. Nós temos, hoje eu estive em uma reunião com a Vale, esse ano, devido às questões dos problemas da Lei Rouanet, devem sobrar cerca de 30 milhões, esse recurso pode ser passado para o fundo, nosso Fundo Estadual de Cultura, e, conjuntamente com a iniciativa privada, fazemos editais distribuindo esse recurso de forma equitativa para a coisa. Nós incorporamos o PRODAN, que o senhor também foi feito nessa casa aí, do programa do Audiovisual Mineiro, conseguimos uma articulação muito grande no governo de passar alíquota de 3% para 5%, ou seja, quase dobra o poder das empresas participarem do financiamento à cultura, possibilita que empresas menores no interior, que a alíquota de 3% era muito pouco, que 5% quase dobra, que empresas medianas no interior possam aportar recursos também na dedução fiscal. Isso é importantíssimo, porque é justamente isso nesse e também na redução da contrapartida de 35% para 10% para aqueles municípios que forem fazer projetos no interior é fundamental. Porque é um incentivo que nós daremos às empresas para que essa concentração de recursos não seja tão grande na região metropolitana, distribuindo de forma mais equitativa. Isso, o que vai acontecer? O Fundo Estadual de Cultura ele é pensado para a descentralização. Acontece que vocês imaginam só, quando nós colocamos e eu participei disso, deputado, era um outro momento, 35%, as empresas pararam de patrocinar o Estado. Para vocês terem uma ideia, ano passado dos 116 milhões sobraram 90. Esse ano nós estamos seis meses só distribuímos 16 milhões ainda tem 94 em conta. a perspectiva de chegar ao final do ano é nós sobrar 80 milhões num momento de pandemia. Então, é importantíssima a reforma disso e a contrapartida, e aí, claro que isso vai ser feito com o amplo debate que os senhores vão estabelecer com a classe mais podendo haver alterações, isso é uma sugestão, mais aquelas empresas que investirem no interior, ela terá gradualmente a redução da sua contrapartida. Eu acho que isso vai possibilitar muito, mas muito, muito mesmo essa descentralização. E a dispensa de contrapartida a municípios com o sistema municipal de cultura. Nós fizemos um edital agora com o FEC para 100 municípios fazerem seus sistemas estaduais de cultura, contratamos com 2 milhões de reais 100 professores para fazerem cursos, porque a outra vertente da lei de incentiva que nós estamos fazendo até anterior à aprovação dessa lei é preparar o mercado para feitura de projetos. Não adianta também termos uma lei linda se os municípios, os munícipes, trabalhadores e trabalhos da cultura não sabem fazer projetos. Isso é um grande problema também da descentralização, porque as empresas que estão estabelecidas na capital são as que têm expertise em fazer projetos. Para vocês terem uma ideia, pela primeira vez com a lei Aldeblanc, 75% dos municípios mineiros e brasileiros, estende para todo o país, nunca haviam recebido recursos da cultura. Precisou uma pandemia para valer o que a gente fala sempre do fundo a fundo, para o recurso chegar a 75% dos municípios. E a urgência dessa lei se dá também mediante a perspectiva do enfraquecimento da lei Rouanet, que nós estamos vendo, das mudanças que tem com o imposto de renda e tudo isso que está sendo criado no governo federal, a iminência da chegada da lei Paulo Gustavo, isso é muito grave, porque se a lei Paulo Gustavo chega hoje no Estado com o arcabouço legal que nós temos e com as amarras que temos, então a desburocratização também é um dos cernes dessa lei, nós não conseguimos executar os possíveis 400 milhões de reais que devem vir para o governo do Fundo Nacional de Cultura na lei Paulo Gustavo, que seria a lei Aldeblanc número 2, que está sendo votada no Congresso Nacional. E outro avanço que ela traz e justamente que facilita essa execução é porque imagina, deputados, nós temos na Secult seis pessoas que cuidam da lei de incentivo, vocês imaginem só, e hoje não é permitido que a gente descentralize os recursos para as nossas vinculadas, ora, a meu ver, cabe a Secretaria de Estado da Cultura em diálogo com a Assembleia e com a sociedade estabelecer o conjunto de políticas públicas, mas nós temos seis vinculadas, cinco vinculadas que podem executar as políticas públicas, por exemplo, o IEFA vai ser descentralizado o recurso para que ele faça os editais, ele que é conhecedor do patrimônio histórico, para a MC com o audiovisual, ela que é no seu estatuto responsável pelo audiovisual, a FAOP pela Cultura Mineira e o Palácio das Artes para as Artes e aí facilita muito, muito os fundos setoriais que serão criados também nessa lei, facilitará imensamente a execução de tudo isso que a gente tem falando. Então, a gente cria um regime jurídico simplificado, inclusão de grupos, olha que importância disso, inclusão de grupos e comunidades em situação de marginalidade social, grupos e provos tradicionais urbanos e rurais, é importante reconhecer o debate que eu vi aqui hoje, são festas oriundas do mundo rural, que é esquecido pela urbanidade, a gente pensa que cultura, volto lá, cultura é aquilo que tem erudição, e nós esquecemos que o sertanejo deve ser objeto também de financiamento, porque 90% das pessoas desse estado ama Tunic Tinoco e tudo que a música raiz representa. Então, nós precisamos ter esse olhar, porque não adianta pensar que nós temos grupos clássicos de cultura clássica e municípios como o meu, não tem nem de nada, aliás, só tem as bandas de música. Então, ao pensarmos nas matrizes rurais, isso é muito importante, o que isso traz, traz isso uma inovação muito, muito grande. Então, assim, em linhas gerais, é esse o acaboço das mudanças, eu acho que se o Jair Júnior quiser complementar, Zé, alguma questão, mas eu tenho entendimento, deputado Bosco, deputado professor Inineu e deputado Mauro, que são esses os grandes, os grandes elementos, assim, de mudança, de simplificação e de acessibilidade, mas, sobretudo, pensando realmente na municipalização como um critério. Foi a primeira vez esse ano que nós abrimos edital para municípios, que foram cinco milhões para os municípios fazerem reformas nos seus espaços, nos seus arquivos e também para a criação do sistema municipal de cultura. Os municípios que conhecem os seus atores e que, às vezes, o Estado está distante, são os detentores de como fazer uma política eficaz. Isso veio muito claro com a Lei Aldeblanc e é também espelhado na execução da Lei Aldeblanc, uma experiência muito boa, porque era muito recurso, que nós elaboramos, então, esse conjunto de medidas e que trago para apreciação. Ok, secretário Leônidas, desde já os nossos agradecimentos e por essa demonstração feita pelo senhor, já deixa claro os avanços que teremos no incentivo à cultura, sobretudo na questão da municipalização. Nós sabemos que o Estado, a União, são entes virtuais, que as coisas acontecem, de fato, são nos municípios. É lá que estão as folias de reis, é lá que está o congado, é lá que está o teatro, a dança, enfim, as festas tradicionais. Então, essa municipalização, essa desburocratização do processo de acesso a recursos do fundo, isso será de extrema importância. Bom, nesse momento, nós vamos passar, então, a palavra para o José Júnior, diretor de Economia Criativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, para fazer uma apresentação sobre as mudanças já colocadas aqui pelo nosso secretário Leônidas Oliveira. Você fica à vontade. Por aí, Zé Júnior, está ok? Tem o microfone embaixo também. Bom, vamos lá. Então, não tem tanto mais a falar do que o secretário falou, mas acho que é importante que a gente pode passar dois slides. Isso. Pode? Pode passar. Pode? Isso, agora o slide para frente, desse próximo slide. Isso. Então, algumas coisas que acho que são importantes frisar, a gente está propondo trazer a legislação do Conselho Estadual de Política Cultural para dentro da legislação do Sistema Estadual de Cultura. Atualmente, a legislação do Conselho é vinculada às leis de reforma administrativa. Então, a gente entende que é importante isso também para poder fortalecer a atuação da sociedade civil. A gente está propondo a inserção de outras formas participativas, porque hoje boa parte dos grupos de cultura popular, das associações, tem dificuldade de lidar com a burocracia dos conselhos, tem dificuldade de lidar com a linguagem utilizada em conselhos. Então, a gente está propondo trazer também outras formas participativas. A gente fez uma inclusão de previsão legal de ajuda de custo para os conselheiros, isso é uma realidade em vários conselhos estaduais e vários conselhos municipais, e a gente está propondo isso, o secretário encampou essa luta dos conselheiros. Uma coisa importante sobre a questão dos instrumentos que a gente pensou para os povos e comunidades tradicionais, deputados, que eu acho que é importante frisar, a gente está propondo dois instrumentos de repasse. Esses aí nós teremos que ter uma conversa muito profunda com a Assembleia, porque a gente vem sentindo junto com a CEDESI uma dificuldade de como repassar recurso para povos e comunidades tradicionais. A CEDESI, a gente está tendo uma conversa longa sobre isso, porque os repasses são sempre para a pessoa jurídica e a maior parte das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, não tem CNPJ, porque o CNPJ é algo, tipo assim, criar um CNPJ e manter um CNPJ é um problema. A gente teve mais certeza disso durante a Lei Aldi Blanc, que a maioria teve que receber como pessoa física. Então, a gente fez uma proposta discutida com a Secretaria de Fazenda também, de criar dois tipos de repasse. Aí nós temos que entender como que nós vamos viabilizar isso. A gente colocou os dois instrumentos, que é um repasse social de inserção, que é uma ajuda de custo para a pessoa física, e um repasse social de fomento, que é para as instituições, quando tem CNPJ. Então, acredito que isso vai facilitar muito o processo para as comunidades tradicionais. deixa eu ver o que mais que a gente podia frisar de importante. Assim, a gente buscou duas, já é o próximo slide, a gente buscou duas referências, uma na Constituição do Estado e uma na Constituição Federal, sobre a especificação do que é a atividade de culturas populares, de povos e comunidades tradicionais. Porque boa parte dos nossos órgãos de controle entende que as comunidades tradicionais, os congados, prestam um serviço para o Estado. Então, tem retenção de impostos como se eles estivessem prestando serviço. E a gente foi buscar na Constituição do Estado e na Constituição Federal um embasamento legal para apontar que a atividade deles garante a permanência das tradições. Que não é, a função não é prestar um serviço. Que efetivamente é isso que as comunidades tradicionais passam. O próximo? Então, a questão da gestão e das alíquotas, o secretário já falou a maior parte, eu acho que a coisa mais significativa para complementar é a criação de critérios de democratização e regionalização que serão definidos com alguma regularidade pelo Conselho Estadual de Política Cultural. Uma das questões mais importantes das discussões que a gente fez é que as legislações normalmente ingestam em alguns pontos específicos e elas não atendem aos momentos específicos que a gente tem. Então, o Conselho pode definir de tempos em tempos quais são os critérios de regionalização. Um exemplo, a Lei Aldir Blanc e o Fundo Estadual de Cultura, a gente tem três regiões do Estado que são pouco atendidas, porque não apresentam projetos, que é a região intermediária de Valadares, a região intermediária de Patos de Minas e a região intermediária de Uberaba. Então, o Conselho pode pensar algumas questões, alguns critérios específicos para editais para essas três regiões. Pode pensar a capacitação para essas três regiões, incentivo junto com as prefeituras para a gente poder fortalecer a atividade nessas regiões. A questão dos editais de ações especiais do FEC que o secretário falou, acho que é bastante significativo a gente pensar que a gente está oferecendo a possibilidade de a gente abrir editais em conjunto com empresas e poder garantir editais, por exemplo, específicos para as comunidades populares, editais específicos para o audiovisual. É o que a gente fez incluindo a legislação do PRODAM como beneficiária dos editais de ações especiais. Isso, a municipalização, eu acho que as coisas mais importantes da municipalização, além do que o secretário falou da dispensa de contrapartida daqueles que têm sistema municipal de cultura já implantado, hoje a gente tem pouquíssimos municípios com sistema municipal de cultura implantado, pouquíssimos municípios com fundo municipal de cultura. Por isso, o edital que a gente lançou agora foi disso. A gente estava comentando com os secretários municipais, deputado, a dificuldade que eles têm de conseguir convencer os prefeitos que isso é uma coisa importante. Então, a gente lançou o edital, o recurso não dava para atender mais do que 182 municípios, mas a gente espera que a gente possa, junto com a casa aqui, avançar no próximo ano para a gente ter um maior número de municípios atendidos por editais dessa natureza. Então, a gente pensou de flexibilizar, agora muitos deles não vão conseguir entrar por causa dos 20% que a legislação atual ingessa. Aí a gente pensou em propor a utilização dos mesmos critérios da LDO que flexibilizam o percentual de contrapartida, que vai de 0,5% até, acho que, 5%. Então, a gente tem possibilidade de auxiliar os municípios para eles poderem entrar nesses editais. Essa é uma coisa que eu acho que é importante. para finalizar, a política de cultura viva que a gente vem querendo há muito tempo, né, deputado? A gente está criando o regime jurídico simplificado, um dos grandes problemas durante a lei de Blanc, é o que os órgãos de controle não entendiam, porque a nossa legislação não fala disso, do regime jurídico simplificado. Porque o órgão de controle atua de acordo com o que está escrito na legislação. Então, se não tem a previsão legal, eu posso ter, vários estados têm os regimes jurídicos simplificados. Nós não temos. Então, a gente está inserindo essa possibilidade, que eu acho que é importante, a definição legal do que são coletivos, essa é uma realidade do setor cultural, né, a gente tem vários grupos que se juntam de tempos em tempos, que não são um CNPJ. Não tem nem sentido, às vezes, ser um CNPJ. Aí a gente está puxando uma sugestão da Madalena, inclusive, da gente usar esses instrumentos particulares de participação mútua, que é tipo um contrato durante o período que vai realizar aquela atividade. Então, por exemplo, durante a Lei Aldeblanc, os coletivos que fossem receber o recurso, eles assinariam um contrato nesse sentido. A gente teve vários problemas de coletivos, porque o pagamento foi feito para uma pessoa física. Eles brigaram entre eles e aí a situação era, nós vamos receber a retenção de imposto de renda, quem fica com dinheiro? Então, acho que são essas coisas que são centrais no projeto de lei que eu acho que valeria a pena frisar para os senhores deputados e os demais que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. Agradeço ao Zé Júnior, nosso diretor de economia criativa, que esboçou e demonstrou vários avanços dentro da linha que o próprio secretário apresentou. eu acho que essa mudança, essa proposição, Zé Júnior, acho que ela vem bem assim de encontro com aquilo que o governador Romeu Zema tem empregado desde o seu primeiro momento, de poder simplificar, de poder desburocratizar para facilitar o acesso ao Estado. e aqui em especial a cultura. Então, isso é muito importante e, com certeza, essa lei vai representar um avanço grande e quem vai ganhar com tudo isso é a cultura. Consulto o secretário Leônica se há mais alguma consideração. excelente. Só realmente já agradecer imensamente a oportunidade é sempre uma alegria vir aqui debater com os senhores e receber essa calorosa vontade de mudar as coisas e dizer do compromisso da Secult, da nossa secretaria, da nossa equipe com essa casa. Nós, a partir daquele momento que nós viemos aqui da outra vez, nós identificamos, acho que um deputado disse da questão das emendas, que estava dificuldade. Tinho Lemos. Sim, nós fizemos uma cartilha, promovemos um curso para municípios, também para aqui, assembleias, funcionários, para dar mais acesso, mais transparência, para que a Secult possa ser e continuar sendo hermanados com vocês no único objetivo, que é transformar a cultura e o turismo no Estado de Minas Gerais. Ressalta a importância da gastronomia mineira, da cozinha mineira, que entra como um elemento financiável nesse novo projeto. Está aqui nosso querido amigo da nossa Feijoada do Maranhão, que tem tanta identidade, e dizer que esse projeto potencializa muito, só finalizando, a geração de emprego e renda. A cultura hoje, ela tem 4% do PIB, o turismo 8,7%, as duas áreas entrando com 12% do PIB, e somos responsáveis por 12,8% das empresas em Minas Gerais. Então, a importância nesse Estado da cultura e do turismo, e finalizando de forma transversal, agradeço o deputado Mauro Tramonte, muito obrigado, sei que para o senhor estar aqui nessas tardes é complicado, mas isso mostra o compromisso do senhor que tem com a cultura, o turismo desse Estado, ao meu queridíssimo Bosco, muito obrigado, muito obrigado por acompanhar tão de perto a Secult, seja nas viagens, deputado Mauro Tramonte também, a gente tem vários planejamentos aí de caminhar também pelo Estado, professor Irineu, muito obrigado por esse acolhimento do projeto, e leve também o meu abraço ao presidente Agostinho, e agradeço realmente pela eficácia com que o projeto está andando. Muito obrigado, e obrigado a minha equipe Secult, a imprensa e a todos aí que estão nos ouvindo nas redes sociais, na TV, e a oportunidade de falar com vocês sempre é muito grata, muito alegre e alimenta muito a nossa alma, nós que somos servidores, todos nós servidores do povo mineiro. Obrigado. Nós que agradecemos, secretário, mais uma vez, e neste momento eu passo a palavra ao deputado Mauro Tramonte para as suas considerações finais. Senhor presidente, é bem rápido, eu gostaria de agradecer aqui ao Leônidas e toda a sua equipe, e também quando aqui eu me deparei com o capítulo 3 desta lei de número do projeto de lei 2976-2021, quando aqui no capítulo 3, no artigo 6º, menciona aqui sobre o SIEC, por meio do Sistema de Financiamento da Cultura, Decentro Cultura Minas apoiará financeiramente ações consultoriais, empreendimentos, programas de projeto de caráter prioritário, artista cultural, inclusive aqui que a gente fica muito feliz também com distribuição de eventos, feiras, festivais e a gastronomia também sendo incluída aqui, que é de suma importância e nós ficamos muito contentes. No artigo 7º também, que me chamou muita atenção, para efeitos dessa lei consideram povos e comunidades tradicionais aqueles identificados, inventariados ou reconhecido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico com base em homologação da Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Dentre elas, algumas aqui e a gente vê aqui o pessoal dos congadeiros e eu fico muito satisfeito, Sr. Presidente, que juntamente com V. Exª e também com os nossos membros aqui da Cultura, nós conseguimos aprovar essa lei de minha autoria 23.556 que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a Folia de Reis e o Congado. É uma lei aqui que nós aprovamos com a anuência aqui de todos os deputados à presidência, aqui nós conseguimos aí fazer a aprovação dessa lei, isso fico muito satisfeito que abrange a cultura, enfim, como o Leandas falou, não tem cultura sem turismo, não tem turismo sem cultura e não tem sem gastronomia, realmente é um conjunto muito importante. Parabéns, Sr. Presidente, por mais essa audiência aqui, nós agradecemos a todos vocês, agradecemos também a equipe aí da Secretaria de Cultura, obrigado, professor Arineu, também nosso colega, um abraço a todos, obrigado pela atenção, Sr. Presidente. Nós é que agradecemos o deputado Mauro Tramonte e parabenizamos pela ação, pelo apoio, por essa batalha conjunta e permanente em prol da cultura e também do turismo. mora aqui na Comissão de Cultura e ora lá na condição de presidente da Comissão de Turismo. Passa a palavra para as considerações finais ao professor Arineu. Também, presidente, da mesma forma, quero parabenizar o trabalho à frente da cultura, que o senhor vem desenvolvendo há mais tempo e dizer que o nosso Estado tem uma cultura muito rica, mas precisa, de fato, ser divulgada e precisa ter os investimentos. E quando o secretário traz aqui para a gente, com toda a sua equipe, esse projeto de lei, que tem uma palavra nele que talvez seja a mais importante, que é o descentraliza. Então, quando a gente vai descentralizando, tira das mãos de uma pessoa e começa a distribuir para a cidade, para as comunidades e para os segmentos da cultura, eu acredito que nós vamos avançar muito. Então, eu quero parabenizar toda a equipe e dizer que não só o nosso mandato, mas também a nossa comissão de cultura aqui vai estar sempre muito atenta, muito pronta para poder estar dando toda a nossa contribuição para que o nosso, que a gente, o Estado de Minas Gerais, possa, de fato, ter o turista aqui, visitando as nossas cidades, as cidades importantes de Minas, conhecendo a nossa gastronomia, as nossas cachoeiras e tantas coisas que vão caminhando junto com a nossa cultura. Então, é isso, a nossa disposição para estar sempre pronta para poder ajudar. Um grande abraço. Sr. Presidente, pela ordem, rapidinho. Eu agradeço, deputado, professor Ineu, pela contribuição, colaboração, e passo a palavra novamente ao deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, que hoje é o dia do estudante, hoje é o dia do advogado e da advogada, hoje é o dia da televisão, eu parabenizo todos os profissionais da televisão, os estudantes, aí também os profissionais advogados, advogados, e hoje também tem que tomar cuidado, porque é o dia da pendura. Hoje é o dia da pendura, porque os comerciantes ficam espertos aí com esse negócio de pendura, porque hoje é considerado o dia da pendura, e eu tenho certeza que o presidente já fez isso quando foi estudante lá no passado, não é, Sr. Presidente? Obrigado, é só isso. Muito bem lembrado, deputado, queremos aqui através da nossa TV Assembleia, da Rede Minas, cumprimentar todos os cumprimentar todos os segmentos aí da TV que faz a história aí de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, secretário, eu quero aqui mais uma vez agradecer também a presença de inúmeras pessoas que representam vários segmentos da cultura e do turismo que estão nos acompanhando, quer seja através da TV Assembleia e através das redes sociais. Nós, certamente, se não estivéssemos em pandemia, nós estaríamos com esse auditório aqui, auditório aqui, repleto. Não caberia todos aqueles que manifestaram o interesse de estarem conosco, secretário, ligando, mandando e-mail, mensagem para a gente que gostariam de estar presente. Mas, em virtude das medidas ainda com relação à questão da pandemia, nós tivemos aí essa limitação, mas, se Deus quiser, logo em breve, nós vamos estar passando por essa pandemia e vamos estar retornando às nossas audiências com convidados e, sobretudo, com audiências presenciais. Mas, de qualquer forma, agradeço imensamente a todo o pessoal do CONSEC, a todo o pessoal de todos os segmentos da cultura que estão nos acompanhando neste momento e fica aqui o nosso compromisso com relação a esse projeto que já tem número, secretário, que é o PL 2976, ou seja, 2976 barra 2021. Vocês já podem acompanhar aí, através das redes sociais da Assembleia, esse projeto. Eles se encontram, no momento, na Comissão de Justiça, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, apreciado pela CCJ, ele virá para a Comissão de Mérito, que é a nossa Comissão de Cultura. Chegando a esta comissão, nós vamos realizar um debate, mesmo que de forma remota e virtual, para que os segmentos interessados, os segmentos da cultura possam dar a sua contribuição. Já foi dada uma contribuição, o secretário já deixou claro, que para construir essa proposta já foi ouvido aí o nosso Conselho, o CONSEC, foram ouvidos vários segmentos já que deram uma contribuição importantíssima, mas para tornar o processo ainda mais democrático, através da Assembleia, nós estaremos promovendo uma audiência no âmbito dessa comissão, de forma, assim, que não venha dificultar a celeridade que necessita de apreciação e aprovação desse projeto. mas fica aí esse nosso compromisso. Então, PL 2976 barra 2021. Pois não, secretário, por gentileza, com a palavra o secretário Leônio. Só para complementar que o nome que nós demos de Centro à Cultura é um projeto também que tem é um programa que o projeto de lei é o mais importante, o estruturante, nós temos 30 projetos a serem finalizados até o dezembro de 2022, dentre os quais nós temos desde uma programação de segunda a domingo para o Circuito Liberdade aqui em Belo Horizonte ou a proteção, deputado Mauro Tramonte, complementando o seu PL do Congado como patrimônio histórico de Minas Gerais, de algumas cidades como patrimônio histórico e eventos também culturais no interior, vários deles nós já fizemos como, por exemplo, é a primeira vez que a Fundação de Arte Ouro Preto sai de Ouro Preto e nós abrimos uma sucursal da FAOP em Paracatu e uma sucursal do Palácio das Artes em Paracatu é a primeira vez que descentraliza-se de fato também ações do sistema. Então, são 30 projetos e peço aí para construirmos juntos também essas entregas que fazem parte do Decentro da Cultura. Muito obrigado, secretário, e quero ressaltar que no último dia 6 nós tivemos juntamente com o senhor, com o governador Romeu Zema, com vários outros secretários de outras pastas em Paracatu e foi, sem dúvida alguma, um dia muito marcante, pois ali foi estabelecido uma parceria do município com a secretaria e com o governo do Estado onde as ações da FAOP serão descentralizadas, ou seja, depois de 50 anos, pela primeira vez, nós vamos ter cursos técnicos através da FAOP fora de Ouro Preto, acontecendo lá no Noroeste Minas. Então, isso demonstra claramente essa ideia, essa proposta da descentralização, cumprimento mais uma vez. E lá também, Paracatu, o secretário já falou, também foi criado lá o Centro Cultural da Gastronomia Mineira. O polo, o polo, o primeiro polo, deputado Maltramonte, o primeiro polo gastronômico de cozinha mineira na cidade de Paracatu e que já virou uma febre inspirando vários outros prefeitos. Esse primeiro polo foi lá em Paracatu e esse segundo secretário já tem um pedido nosso para que o segundo polo seja criado em Araxá. Araxá também tem também uma tradição muito forte na questão da gastronomia. Por isso, nós temos lá o Clube da Cozinha, enfim. Então, vamos criar o segundo polo aí já também logo na cidade de Araxá. Bom, e dessa forma nós vamos chegando então ao final desta nossa reunião. Eu agradeço mais uma vez aos deputados, Mauro Tramonte, professor Irineu, agradeço de forma muito especial ao secretário Leônidas Oliveira e agradecendo ao secretário, eu agradeço toda a equipe. Essa casa, esta comissão está sempre aberta e à disposição para as parcerias necessárias para que possamos implementar cada vez mais a cultura de Minas Gerais e, é claro, juntamente com o turismo. Muito obrigado a todos pela presença e finalizando os trabalhos, a presidência mais uma vez agradece a presença de todos e cumprida a finalidade da reunião. Agradecemos também o público que estão nos assistindo pelas redes sociais e pela TV Assembleia e determinamos aí a lavratura da ata e encerramos os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado.